Não Queiras Saber De Mim Pior Do Que Eu, Não Há Fico Fora De Combate Como Se Chegasse Ao Fim Fico Abaixo Do Tapete Afundado No Serrinho Não Queiras Saber De Mim Porque Eu Estou Que Não Me Entendo Dança Tu Que Eu Fico Assim Hoje Eu Não Me Recomendo Mas Tu Pões Esse Vestido E Voas Até O Topo E Fumas Do Meu Cigarro E Bebes Do Meu Corpo Mas Nem Isso Faz Sentido Só Agrava O Meu Estado Quanto Mais Brilha A Tua Luz Mas Eu Fico Apagado Dança Tu Que Eu Fico Assim Porque Eu Estou Que Não Me Entendo Não Queiras Saber De Mim Hoje Eu Não Me Recomendo Hoje Eu Não Me Recomendo Amanhã Eu Sei Já Passa Mas Agora Eu Estou Assim Mas Agora Eu Estou Assim Hoje Eu Perdi Toda A Graça Não Queiras Saber De Mim Então Inferno Não Me Enfim Talvez Navarra de Falar De Mim Pabrisa Extraordinária Parísa Extraordinária Aplausos